Andar de bicicleta é um exercício muito benéfico para a saúde. Além disso, a bicicleta é um excelente meio de transporte, que pode facilitar bastante a mobilidade dentro das cidades. Mas para que você possa obter todas essas vantagens da maneira mais prática possível, precisa da melhor bicicleta dobrável. A bicicleta dobrável possui funcionalidades muito úteis. Ela pode ser dobrada para ser guardada em espaços menores, em casa ou no local de trabalho. Além disso, a bicicleta dobrável é bem leve e pode ser facilmente transportada quando necessário, oferecendo muita praticidade no seu dia a dia, além das melhores terem uma alta qualidade e resistência. Existem diversas bicicletas dobráveis, por isso pode ser difícil escolher. Por isso, preparamos uma lista com as 5 melhores bicicletas dobráveis do mercado. A única coisa que te peço antes de continuar, é que você se inscreva no canal, pois isso ajuda muito nós continuarmos trazendo mais vídeos para você. Então vamos à lista das 5 melhores bicicletas dobráveis do mercado. Em quinto lugar temos a bicicleta dobrável em alumínio Shimano Eleven. A bicicleta é ideal para você que busca itens extras ao escolher a melhor bicicleta dobrável. Ela vem com um item de segurança fundamental, um excelente capacete adulto, com 18 entradas de ar para ventilação, pisca LED de luz traseira, viseira removível e tela interna que evita a entrada de insetos, proporcionando conforto e boa circulação de ar. Acompanha também uma linda bolsa porta celular, bastante prática para que você possa carregar seu smartphone ou documentos pessoais durante o percurso. A bicicleta em alumínio 6V Shimano Eleven é uma linda bicicleta dobrável, perfeita para ser usada em percursos urbanos, a curtas distâncias e terrenos planos, oferecendo segurança e estilo. Seu design é contemporâneo e prático. Visto que é um modelo dobrável, ela pode ser facilmente transportada para qualquer lugar, dentro do carro ou no transporte público. Seu tamanho reduzido também permite que ela seja guardada em espaços menores, como apartamentos e escritórios, como toda comodidade e praticidade. Ela possui um quadro dobrável em alumínio 6061, com imã para fixação após dobrada, o que aumenta a segurança. Tem freios V-brake também em alumínio de boa qualidade, e câmbio traseiro Shimano TY21, com seis velocidades de marcha. Em quarto lugar temos a bicicleta eco dobrável Durban. Se você busca uma bike resistente ao adquirir a melhor bicicleta dobrável, essa é uma ótima opção. A bicicleta eco dobrável Durban possui pedais extremamente resistentes, em material a braços, oferecendo qualidade e durabilidade. Possui também um descanso lateral de aço, que permite manter sua bicicleta apoiada de maneira segura. É uma bicicleta muito compacta quando dobrada, podendo ser transportada facilmente no porta-malas do carro, em ônibus ou metros. É um dos modelos mais leves da categoria, com apenas 13 quilos, o que facilita o transporte. E seu tamanho reduzido quando dobrada também permite que ela seja guardada em ambientes pequenos e reduzidos, em casa ou no local de trabalho. A eco dobrável Durban é uma bicicleta dobrável voltada para uso urbano, e em terrenos planos, excelente para passeios e exercícios a curtas distâncias. Essa bike possui o quadro produzido em aço de carbono, oferecendo total durabilidade e resistência. A eco possui sistema de dobragem em pole type com trava de segurança e para-lamas aro 26 com refletores, bastante úteis durante percursos noturnos. Possui freios V-brake de alumínio, com manopla de alumínio, que permitem uma frenagem eficaz e dinâmica, bem como o garfo de aço carbono, muito resistente. Em terceiro lugar temos a bicicleta dobrável Fenix Greenlight Eco Vintage. É a melhor bicicleta dobrável para quem busca custo-benefício. Ela conta com um moderno sistema de câmbio digital Shimano, que possui seis velocidades de marchas, permitindo trocas rápidas e dinâmicas. É um modelo que pode ser usado tanto por iniciantes como por ciclistas mais experientes. Além de prática, essa bike proporciona lazer, esporte e versatilidade. Possui aro 20 pneus na cor branca, trazendo um toque de modernidade e estilo para a bicicleta. Todo o design da bike Fenix Greenlight é retro, misturado ao estilo contemporâneo, sendo uma bicicleta voltada para o uso urbano, em percursos curtos e terrenos planos. O sistema de dobragem é simples e resistente, facilitando o transporte da bicicleta dobrada no porta-malas do carro, metrô, ônibus, etc. Além disso, ela tem o tamanho ideal para ser guardada em espaços pequenos, em apartamentos ou outros ambientes. Esse modelo também conta com um bagageiro prático e funcional. Outro ponto positivo desse modelo é a pintura eletrostática, que confere maior durabilidade à bicicleta do que as pinturas comuns. Em segundo lugar temos a bicicleta dobrável Two Dogs Pliage Plus. A bicicleta é ideal para você que busca equilíbrio entre custo e qualidade ao adquirir a melhor bicicleta dobrável. Ela possui o quadro dobrável em aço carbono, material de excelente qualidade e resistência. Leva menos de um minuto para dobrar e desdobrar a bicicleta, de maneira muito prática. Além disso, os freios a disco na dianteira e traseira oferecem uma experiência de frenagem eficiente, segura e precisa. A Two Dogs Pliage Plus pesa apenas 14 quilos, sendo bastante compacta e leve, ideal para ser transportada facilmente, como no porta-malas do carro, em ônibus, trens ou metros. Seu tamanho também possibilita que ela seja guardada em ambientes pequenos, ocupando pouquíssimo espaço. Esse modelo tem o guidão reto e manoplas com descanso de mão, que oferecem uma perfeita ergonomia e conforto ao corpo. Os aros são feitos em dupla folha de alumínio, conferindo resistência e leveza à bike. Outra função importante é a regulagem de altura do selim e do guidão, permitindo um ajuste preciso. A Two Dogs Pliage Plus também possui sistema de câmbio Shimano Rapid Fire, de 7 velocidades que permite trocas de marchas rápidas e suaves, tanto para iniciantes como para experts em bikes. E em primeiro lugar temos a bicicleta urbana dobrável Rio Durban. Se você busca o que há de melhor em uma bicicleta dobrável, esse modelo é para você. A bicicleta urbana Durban Rio é projetada com alta tecnologia, seguindo padrões que garantem a qualidade. As bicicletas dobráveis da Durban são uma excelente alternativa para quem não dispõe de muito espaço. Ela pode ser dobrada muito rapidamente, em até 15 segundos com toda a praticidade e agilidade. O sistema M-Lock de trava magnética é acionado quando a bike é dobrada. A bike Rio XL da Durban tem seu design e cores inspiradas na cultura carioca. Essa bicicleta é produzida exclusivamente para um público exigente, que procura comodidade, praticidade e estilo. Ela fica bastante compacta quando dobrada, o que é extremamente útil para guardá-la em espaços reduzidos, em casas, apartamentos ou escritórios. Seu tamanho compacto também facilita com que ela seja transportada em porta-malas de carros, bagageiros de ônibus ou até mesmo no transporte público. A bicicleta urbana Durban Rio pesa cerca de 15 quilos com roda de 24 centímetros e quadro em alumínio, o que faz com que ela seja muito leve. Além disso, esse modelo conta com recursos extras muito úteis que são os bagageiro e garupa. Outro ponto forte dessa bicicleta dobrável são os refletores dianteiros e de roda, que possibilitam pedalar durante a noite com total visibilidade e segurança. Agora que você já conhece o ranking com as 5 melhores bicicletas dobráveis do mercado, com certeza vai ficar mais fácil escolher a ideal para você. Todos os links de referência com os menores preços, você encontra aqui na descrição desse vídeo. Obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.